Olá, a cidade de Fortaleza, uma das sedes da Copa das Confederações, se preparou com bandeirinhas e muita cor. Teve até concurso para eleger a rua mais bonita. Fortaleza, também chamada no Ceará de Terra do Sol. Um lugar cheio de cores e que se coloriu ainda mais para receber a visita da seleção brasileira durante a Copa das Confederações. Esse é o clima da rua Domingos Bonifácio, no bairro Carlito Pamplona, a cerca de 10 quilômetros do centro da capital. Aqui, os moradores se juntaram para pintar e enfeitar a vizinhança. Nós comunicamos, chamamos as pessoas das ruas, todas as casas, fizemos cotas, compramos o material. Os moradores pintaram as casas e o asfalto, colocaram bandeirinhas e entraram no clima. Essa rua foi eleita a mais enfeitada de Fortaleza para a Copa das Confederações. Por conta disso, os moradores ganharam cinco ingressos para o jogo do Brasil. Mas não é nenhum exagero dizer que eles são também os mais animados aqui da região. Para enfeitar a rua, eles contribuíram com 15 reais do próprio bolso. Foram quase 400 litros de tinta. É um orgulho para a gente, porque a gente começou com uma brincadeira, decorando, para a gente se divertir e foi escolhida como a melhor rua da cidade. Uma vitória que conseguimos, junto com a comunidade, ser a melhor e a mais bonita de Fortaleza. A Casa do Turista em Fortaleza está localizada em pontos estratégicos para acolher e informar os turistas que chegam à capital. Lá, o visitante tem acesso à internet, fax, guias, mapas e outros materiais informativos. O repórter João Pedro Neto tem mais informações. Essa é uma das três casas do turista de Fortaleza que entraram em funcionamento há cerca de um mês para atender os visitantes que vêm até a cidade. Aqui, estudantes prestam informações em português, inglês e espanhol sobre pontos turísticos da cidade, história e cultura da região. Quem está aqui vai explicar um pouco mais sobre o funcionamento da casa é o secretário de Turismo de Fortaleza, Salmito Filho. Salmito, como que esses investimentos ajudam a desenvolver o turismo aqui da cidade? Bom, esses três equipamentos, eles estão à disposição dos nossos visitantes, dos nossos turistas. Nós fizemos questão de selecionarmos acadêmicos, habilitados em informações gerais, especialmente aí que dominam noções de inglês e espanhol, além da nossa língua vernácula com condições para com objetividade e com informações da nossa história, da nossa cultura e dos nossos equipamentos turísticos, atender bem os nossos visitantes, os nossos turistas aqui nesses três equipamentos. A casa do turista, como você pode observar, nós temos acesso à internet para o turista, nós temos material de mapa, de guia, guia turístico, nós temos inclusive aqui um vídeo institucional da obra da nova Beira-Mar de Fortaleza, a Beira-Mar de Fortaleza, que à noite é a orla mais frequentada do Brasil e essa frequência de forma democrática, do mais rico ao mais simples, que trabalha aqui, artesão e que frequenta também a Beira-Mar de Fortaleza. A imprensa internacional conheceu o Centro Integrado de Comando e Controle e a primeira unidade de polícia pacificadora, o PP do Rio de Janeiro, instalada na comunidade Dona Marta, em Botafogo, zona sul da cidade. Inspirado em modelo adotado nas cidades de Madrid, Nova Iorque, Londres, Cidade do México, o Centro integra órgãos de segurança pública do município, do Estado e do Governo Federal. Morro Dona Marta, junho de 2013, onde os pais passeiam com os filhos, as crianças brincam e os adolescentes se dedicam à música. Um cenário muito diferente do que era encontrado há alguns anos. Antes da pacificação, aqui era um cenário de violência, de constante estabilidade, de confronto armado. Hoje em dia, com a pacificação, aqui os senhores podem ver um cenário totalmente pacificado, uma realidade de vida totalmente transformada. Crianças brincando com liberdade, soltando pipa, jogando futebol. Isso a qualquer hora do dia, da noite ou de madrugada. Essa é a transformação. Antigamente você via vários bandidos armados aí, ameaçando os moradores. Hoje você não vê mais nada, só vê policiais bons. Aqui foi instalada a primeira unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro. A UPP chegou em dezembro de 2008, para que o Estado retomasse a área antes dominada pela criminalidade. Segundo a Polícia Militar, desde a ocupação, nenhum homicídio ocorreu na comunidade de Santa Marta. Para conhecer outras ações que estão sendo colocadas em prática com o objetivo de dar mais segurança a cariocas e turistas, jornalistas credenciados no Centro Aberto de Mídia foram levados ao Centro Integrado de Comando e Controle. Lá, polícia militar, bombeiros, entre outras organizações, vão responder aos chamados da população de forma mais rápida e eficaz. Este mês, o local recebeu do governo federal vários equipamentos, incluindo dois Centros Integrados de Comando e Controle Imóveis. No total, foram R$ 48.225.000,00 em investimento federal. Esses Centros de Comando e Controle Imóveis, na realidade, eles são a extensão do Centro Integrado de Comando e Controle. Eles têm um link de conexão rádio. Quando esse rádio enlace é fechado, esse caminhão integra a rede de comunicações, a rede de dados do nosso Centro de Comando e Controle. Consequentemente, nós podemos, daqui desse prédio, ter acesso a todas as informações que eles têm lá, principalmente as imagens das suas câmeras que estão sendo geradas de lá. Este jornalista boliviano disse se sentir seguro no Rio de Janeiro. Eu acho que nos lugares onde normalmente há turistas, é bem tranquilo, porque aí sempre há patrulhas que estão vigilando. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR e a TV do governo federal.